Começou a segundona, a quarta divisão do campeonato paulista. Sob um sol forte, o José Bonifácio, conhecido como Tricolor do Vale de ET, estreou ontem contra o Inter de Bebedouro. O jogo foi realizado aqui no estádio Pereirão, em José Bonifácio, mas com os portões fechados. Isso porque o estádio ainda não está com um laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, portanto, não pode ter torcida. Mas esses torcedores arrumaram um jeito diferente de vir assistir o jogo. Eles alugaram um caminhão. É isso mesmo, gente? É, verdade. Quanto vocês pagaram por... R$ 25,00 o caminhão. Sai mais barato que o preço do ingresso. Ah, fica melhor para assistir ainda, né? Está de camarote? Opa, camarote VIP, open bar ainda. Com a torcida do lado de fora, imagina-se um jogo tranquilo, sem gritaria. Mas foi só a bola rolar para acabar o silêncio no estádio. E tudo isso graças ao goleiro Léo Ferreira, do José Bonifácio, que passou o jogo gritando e se aquecendo. Os jogadores não reclamam, não, os companheiros de time. Não, isso não. Isso é mais sossegado, né? E eles são acostumados também. Mas tem que acostumar, porque tem que ter uma orientação ali de trás. Visão praticamente minha ali e tudo. É bom ele passar a experiência, a tranquilidade ali, a visão, comunicando ali, para já sair acertando de trás, né? É bom que ele que está vendo o jogo todo de frente, tem que estar mesmo falando os 90 minutos para estar orientando ali atrás o time todo ali. Mas tem coisas que só acontecem mesmo na segundona. Olha só o banco de reservas do José Bonifácio. Só tem três atletas, onde deveria ter sete. A gente não pode prometer que vai pagar três, quatro mil a um jogador de futebol, sendo que a gente não tem esse caixa. A gente fez algumas contratações, tem algumas transferências para entrar aí. Na segunda partida a gente já vai estar com 18, 20 jogadores no elenco. Enquanto isso, a bola rolava no gramado do Pereirão. Ou melhor, quase isso. Afinal de contas, o bom futebol passou longe daqui. Mas o gol mesmo só saiu no segundo tempo. E foi para o adversário. O Elker pegou o rebote na entrada da área. Bateu no canto e abriu o placar. Fim de jogo. Um para o Inter de Bebedouro e zero para o José Bonifácio. Futebol que paulista é assim, a segunda divisão é bola aérea. Numa bola você pode ganhar o jogo. E numa bola você pode perder o jogo. A gente teve o volume maior do jogo e perdemos o jogo de 1 a 0.